Salve, alunos lúdicos! Já, já com vocês aí a nossa miscelânea hoje na Jornada Minions. Tem 12 alternativas aí pra você escolher pra começar, né? O professor começar a pintar aqui. Tem tudo isso aqui, mas tem mais coisa ainda que eu não quis colocar, porque... Nossa Senhora, né? Então você vai escolher hoje o tempo de bancada do professor. Já estamos com 8 horas e 30. Se você escolher mais, né? Ajudar mais, investir mais, amanhã a gente tá de volta aí também às 15 horas, tá certo? Olha que legal, hein, galera? Um monte de alternativa pra você escolher e o tempo também pra você escolher com o professor aqui na pancada, ensinando você a praticar o hobby. Vamos dar mais uma olhada, olha aí! Ô, louco! Tem várias 15 horas lá no canal do Professor Lúdico. Fui!